As Tuas beijas ao Teu favor Glorificado seja sempre Peçando o nome, ó Senhor Glorificado seja sempre Ó Senhor, só Tu conheces Nossa mente e coração Elevamos nossas preces Com sincera revolução Nós invocamos o Teu nome E desejamos Te honrar E as Tuas beijas Parabéns 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 Amém. Com a palavra de virtude, nós esperamos, ó Senhor, nela está, em virtude, o Deus Santo em meu sabor. Amém. Amém.